Olá, bom dia! O ES Rural desta semana é especial. Uma homenagem aos 60 anos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER. A história começou da necessidade de desenvolver a agricultura capixaba, no caso, e dar mais qualidade de vida à família do campo. A atuação do Instituto. O INCAPER, a extensão rural, é de fundamental importância para a agricultura. As pesquisas desenvolvidas. Para o Conilom, do início do nosso programa de pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, até o momento, quadruplicou a produção. E para o Arábica, triplicou essa produção. A assistência ao produtor rural capixaba. Então, nós trabalhamos, Assistência Técnica e Extensão Rural, em dois viés. Uma, a unidade familiar, com a metodologia mais individual, de assistência produtiva, ampliação de qualidade e produtividade. E um trabalho mais coletivo, com grupos formais, informais, associações cooperativas, com a metodologia participativa grupal. Todas as duas focando a inclusão do agricultor em vários aspectos. E ainda, o futuro da agricultura no Espírito Santo. A continuidade do investimento em pesquisa, em inovação, em tecnologia, mas com um elemento novo. Que nós precisamos cuidar e recuperar os nossos recursos naturais. O ES Rural está no ar. O ES Rural está no ar. Um pouquinho da história do Incaper. Uma trajetória construída ao lado do homem do campo. Meu nome é Maximiliano Ângelo Suela. Estou na divisa do município de Colatina com Marilândia. Tenho 63 anos de idade e sempre convivi aqui na roça. A gente é de uma família de italianos e veio para o Brasil mexer com café. O meu pai adquiriu essa propriedade em 1943 e eu acabei nascendo aqui nessa propriedade e vivo até hoje. Na época, a gente plantava os grãos, a muda de semente, era uma produtividade muito baixa, com muita dificuldade para se trabalhar, não tinha tecnologia nenhuma. E a gente conseguiu sobreviver até que deu. E quando chegou um certo ponto, as coisas começaram a mudar. Se não fosse o trabalho do pessoal do Incaper, a cafeicultura estaria bem atrasada ainda. E lá se vão 60 anos. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural sempre esteve ao lado do produtor Capixaba, desde o início. Foi de 16 de novembro de 1956, que foi constituída a CARES, que é o Serviço de Extensão Rural do Estado. A CARES era uma instituição civil sem fins lucrativos e com atuação no Estado do Espírito Santo. Em 75, foi criada e transformada, no caso do Espírito Santo, em EMATER. E a EMATER, posteriormente, já em 99, formou a INCAPER, Empresa Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica. E em 2000, transformou o que é hoje, numa autarquia, que é o INCAPER, o Instituto. A história começou da necessidade de desenvolver a agricultura capixaba, no caso, e dar mais qualidade de vida à família do campo. Todas essas mudanças trouxeram melhorias para o homem do campo e revolucionaram a agricultura no Espírito Santo. Essa história, ela fez tudo que hoje nós temos no norte do Espírito Santo, que o produtor tem. Nós dependemos desse projeto do governo do INCAPER hoje. Se o produtor hoje sobrevive aqui, no norte do Espírito Santo, no noroeste, no sul da Bahia, com o Conilon, ele realmente dependeu de tudo quanto foi pesquisa que foi realizada, onde nós saímos aí de 10, 15 sacas por hectare, para hoje produzir até ou mais 60 sacas por hectare. O Seu Milinho produz café em Marilândia, no noroeste do Espírito Santo. A lavoura dele se transformou num grande laboratório. Se no começo houve alguma desconfiança, hoje já não existe mais. O trabalho é de parceria. A pesquisa, eles fazem, a gente bota ela em prática. Porque eles têm o tempo de pesquisa, a perfeição para fazer a pesquisa, escolher o que tem de melhor, e a gente colocar no campo para trazer o resultado. E graças a Deus, e a eles, o resultado foi excelente. Olhando lá para trás e vivendo tudo o que o Senhor viveu e tudo o que o Senhor passou, valeu a pena? Valeu. Valeu a pena você ver, frutificar, você ter a graça de Deus de poder sobreviver. E acompanhar tudo isso de perto e permanentemente. E verificar essa evolução é o maior resultado que você pode ter, como satisfação de trabalho, satisfação pessoal e satisfação de ser um capixaba, um brasileiro nesse país. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural atua em várias áreas e presta vários serviços ao homem do campo do Espírito Santo. A nossa propriedade fica em Alto Santa Maria e a gente mora aqui já há quase 38 anos. Eu nasci aqui nessa região, cresci, eu vou permanecer. A gente produz em torno de 350 produtos, sendo temperos, chás, plantas aromáticas. Nós estamos no Vale do Impossado, em Afonso Cláudio, que é uma propriedade rural. E nós temos aqui a nossa queijaria artesanal. Eu venho do meio rural, nasci em fazenda, minha mãe produzia, já produzia queijos na época. E saí muito cedo, mas sempre estive ligado na área rural, sempre gostei muito. Sozinha você daria conta disso tudo? Não, jamais. O Incapé, a extensão rural, é de fundamental importância para a agricultura. Uma coisa que eu sempre fiz foi buscar assistência técnica, assistência de quem pudesse me orientar realmente. E foi de muita valia para mim. Selene e Jerônimo são bons exemplos de desenvolvimento da agricultura familiar em terras capixabas. A produção rural corresponde a 25% do PIB capixaba, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Estado. 77% dos estabelecimentos rurais são familiares. A agricultura familiar responde por 61% da produção de hortaliças no Estado, 43% da produção de frutas, 42% da produção de leite e 41% da produção de café do Espírito Santo. Nós temos muitas tecnologias desenvolvidas pelo Incapé, nesses 60 anos de atividade do Incapé, que realmente mudou a agricultura capixaba. A gente vai desde a parte de plantio, manejo de solo, adubação, passando pelo manejo das plantas, de pragas, de doenças, até chegar colheita, pós-colheita. E também na parte de comercialização, ou em feiras ou na venda por atacado. A atuação do Incapé é uma atuação bem arrojada com os agricultores. Nós tínhamos a realidade no município de uma produção de 250 mil litros de leite e agora em 2015 chegamos a 7 milhões e meio de produção de leite por ano. Então sim, tem um crescimento bastante expressivo, mas isso é tudo graças ao agricultor, ao produtor de leite que quis inovar. O nosso carro-chefe é o Minas, que é o Minas Curado. Além disso, nós fazemos o parmesão e com isso nós fomos desenvolvendo, trabalhando, experimentando outros tipos de queijo e criando até, em alguns casos, uma marca personalizada, como nós temos aqui o queijo colônia, que é uma massa similar ao queijo prato e ele é condimentado com pimenta calabresa, ervas e isso agrega as coisas. A produção agrícola do Espírito Santo sempre se preocupou com o bom uso dos recursos naturais. Hoje os agricultores estão percebendo, em parceria com os técnicos, que o meio ambiente é muito importante. Não adianta você ter resultados econômicos se a parte social da família e a parte ambiental da propriedade estejam degradados ou estejam com algum problema. Sem a natureza ninguém vive. Quem precisa da natureza somos nós e não ela de nós. Não adianta hoje você ter muita área de terra. Se não tiver água, não tem como produzir. A água é fundamental na propriedade. O meu sítio, apesar de ser pequeno, nós agora conseguimos um reflorestamento. Eu cedi dois hectares para reflorestamento, onde vamos fazer um corredor ecológico com uma matinha já existente aqui. E eu acho que é o caminho. Nós temos que trabalhar assim. No próximo bloco, as pesquisas que transformaram a agricultura do Espírito Santo e trouxeram benefícios para o Brasil e também para o mundo. O próximo bloco, as pesquisas que transformaram a agricultura do Espírito Santo e trouxeram 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 a agricultura do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto